bom então pessoal aqui né eu estou assando aqui o mamilo o cupim e aí eu não botei nada aqui ó vocês podem estar vendo aqui ó não botei óleo nenhum nela está assando com a própria gordura e aí depois pessoal faça um vídeo né com a receitinha não tô gravando muito bem aqui eu tô com a esquerda agora sim olha aí pessoal aqui que gordurinha carne muito boa e aí gostar terminando de assar né finalizar e quem não vai se inscreva no canal para ver vídeo assim né olha pra isso pessoal muito top muito top muito top então pessoal carninha pronto olha a gordurinha isso aqui é o óleo dela né carninha tava gordura e foi tá vendo olha para essa carne aqui ó olha essa gordurinha e eu paguei só 25 reais só nessa espécie aqui ó vocês podem estar vendo vou passar aqui e aí pessoal olha aqui tá ótima e aí quem é novo no canal se inscreva e fui oi pessoal boa noite olha eu aqui de volta pessoal hoje né uma comidinha aqui mais simples e não sei é aqui está o mamilo é o famoso o a chuvinho é Então eu vou usar a cozinha e isso é o prato de hoje olha aí a carne é gorda ó foi tá vendo a gordurinha que 2 bom né muito top mesmo modo é a lista e aí pessoal eu assei essa carne aqui no forno, vai estar comendo com vocês, mas, olha, pera aqui, olha a gordurinha, humm, muito boa, humm, pessoal, eu não ia gravar, porque hoje é domingo, eu tô gravando esse vídeo, domingo, cheguei de trabalho na estante, e sabe, eu tô muito desastre, não tô quase conseguindo ficar em pé, meus olhos tá trem fechado, cansado, com fome, domingo, né, tô comendo agora à noite, tava trabalhando, e quando eu já tava fome, o cansaço, o sono, a nossa energia vai tudo embora, né, tá muito bom, e aí, eu comprei uma milhão, tava gordo, né, pegou no mercado, né, tá muito bom, pessoal, muito bom mesmo, e aí eu peguei pra comer, não, mas, eu vi que tava gordinho, tava bonito, sabe, aí eu falei, vou comprar, pra comer, olha que gordurinha, pessoal, e aí eu comprei, eu queria comer lá na roça, da cara da minha avó, no churrasquinho na quarta-feira passado, mas não deu, né, e aí pessoal, eu ia falar na cara da minha avó, porém, é, aí pessoal, toda a parte dela tá com gordura, ó, a gente morre, e ela é boa, eu nunca tinha comido uma milha, aí não deu pra ir, e eu falei, poxa, como é que eu vou fazer com essa carne, porque, realmente, eu só comi ela assada, lá eu pensei, vou assar ela no forno, aí eu peguei e temperei bem temperadinho, e assei, deixei ela na quentura, e olha como ela ficou, ó, tá fazendo pra vocês verem, e aí agora ela é boa, eita, olha pra aqui, pessoal, e quem não é no canal, e se inscreve, né, pessoal, se inscreve no canal com força pra estar me ajudando, e aí pessoal, tô aqui, tanto muito gostoso, meu Deus, né, hum, 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 hum eso, bom, hum, 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 hummm, muy boncom, humm, Eu trabalho e aí já exausto para tudo. Eita, está muito bom. Até melhor que ela na alfaria. Assim, ó. Vou beber um café, né? Chama a lacaqueira, né? Chama a lacaqueira. Vai, chama. Chama. Você fala o nome não? Chama a lacaqueira. Parece que está um pouco mais magra, né? Mas ela, todo o interior dela está gorda. Até ela assim, ó. Vocês vê que dentro dela, ó. Chama a lacaqueira. Chama a lacaqueira. Não, vamos ver, não, vamos ver, não. Você está comendo isso, velho? Por quê? Você está comendo isso, velho? Por quê? Não, velho? Está servido? Ela é um pouquinho dura, pessoal. Ela só é boa, né? Depois que ela esfria. Não presta, então. Não presta, então. Tá bom? Não. É bem. Não é isso. Até que ela tem um dur�inha, né? Não é uma espécie. O que é que é? Hummm Sem papelão Olha aí, olha o peito pro peito, Catinha Eu queria na palha de sempre assim Vai ser melhor, né? Veja aí pessoal, olha Paguei a pena isso 25 reais E dá pra comer bastante Tu acha pouco 25 reais? 25 reais é vida Pela quantidade de frio é barato 25 reais é muito dinheiro É o valor que a carne está 25 reais eu vou nos Estados Unidos e volto Puxa não 25 reais pela vida, né? Aí sim, hein? E aí Tem que ficar nessa farinha não? Hum? Tem que ficar nessa farinha não? Não sente minha receita bem nada? Más fina? Tá para essa farinha Essa lá outra é uma coisa O que é isso? 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 Tchau!